Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me der E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de inglês E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela No Morro das Pedra é só famoso, mete forte Só voltar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão, foda com ladrão É só catucadão, nós só transa com ladrão É só catucadão, foda com ladrão É só catucadão, nós só transa com ladrão Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me derem E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca No Morro das Pedra é só famoso, mete forte Só voltar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão, foda com ladrão Esse é o Mandelão dos fluxo É daqui pro mundo, respeita